Apois uma conferência missionária em Chicago, nos Estados Unidos, em 1909, Deus confirma o chamado missionário para o Brasil, especificamente no Pará. Daniel Berg e Gunna Wingri começam os preparativos para essa grande viagem. Depois de muito esforço, os dois chegam a Nova York com poucos recursos. Lá encontram um irmão de Chicago que faz uma oferta missionária de 90 dólares. E imediatamente eles compraram uma passagem de terceira classe, embarcaram no dia 5 de novembro de 1910 e após 14 dias de viagem, com apenas um caneco de sopa diariamente, chegaram à nossa quente cidade de Belém do Grão-Pará. A missão de nossos pioneiros começou cedo, ainda a bordo, entre os tripulantes e passageiros do navio. Distribuíram folhetos, fizeram orações, jejuaram e tiveram a alegria de ver um passageiro aceitar a Cristo como salvador. Era o primeiro fruto de sua missão. No dia 19 de novembro de 1910, ao desembarcar na escadinha do Cais do Porto, uma profunda alegria invadia os corações dos nossos pioneiros. Eles estavam finalmente pisando na terra chamada Pará. O chão parecia ainda balançar debaixo dos seus pés, depois de 14 dias de viagem. Belém respirava, naquela época, a Belepoque, período áureo da riqueza, advinda da extração da borracha e madeiras. O porto era novo, moderno e movimentado, com muitas pessoas, carregadores e comerciantes. Impressionados com a cidade de Belém, subindo a antiga Avenida 15 de Agosto, hoje Avenida Presidente Vargas. Cidade com arquitetura riquíssima, grandes lojas, prédios que impressionaram os dois jovens. Carregando duas malas, sentiram cheiro especial de comida. Logo, olharam um restaurante à beira da avenida. Cheios de fome, os dois missionários entraram no restaurante à beira da avenida para comerem alguma coisa diferente da sopa que tomaram todos os dias na viagem. Não conhecendo o idioma, com gestos e sinais, pedem um café. E ficam impressionados com o sabor, pois nunca tinham experimentado um café com açúcar. Bons observadores pedem um prato que um casal estava comendo. E experimentam uma boa feijoada brasileira. Imaginem só os nossos pioneiros com aquelas roupas grossas, carregando as malas pesadas, embaixo de um sol escaldante. Mas nossos jovens missionários estão alegres e ficaram mais felizes ainda quando viram um lindo jardim que hoje conhecemos como a Praça da República. Logo, viram o Teatro da Paz. Ficaram impressionados com a construção e riqueza de detalhes, aonde companhias do mundo vinham se apresentar, óperas e orquestras, onde a realeza apreciava a arte e a riqueza. Naquela época, a lepra dizimava a cidade, além da malária e a febre amarela. Daniel Berg e Gunnar Wingren, nesse momento, entenderam ainda melhor o chamado de Deus. Abrem o coração com o amor de Jesus e clamam por aquelas pessoas. Amém. 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 Amém.